Vem pra perto de mim Vem me ouvir, que sou teu cantador E canto cantigas bonitas, torradas de amor Coração me encanta, incendei e clarei o que sou Eu que sou o moleque querendo abraçar o mundo E capitão do batalhão desse boi Ei boi, esse dança pra ela A mais bela estrela do chão Meu céu é aqui no terreiro Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão Ei boi, esse dança pra ela A mais bela estrela do chão Meu céu é aqui no terreiro Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão Menina que pula a fogueira, teu boi já chegou Vem pra perto de mim Vem me ouvir, que sou teu cantador E canto cantigas bonitas, torradas de amor Coração me encanta, incendei e clarei o que sou Eu que sou o moleque querendo abraçar o mundo E capitão do batalhão desse boi Ei boi, esse dança pra ela A mais bela estrela do chão Meu céu é aqui no terreiro Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão Ei boi, esse dança pra ela A mais bela estrela do chão Meu céu é aqui no terreiro Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão Menina que pula a fogueira, teu boi já chegou Vem pra perto de mim, vem me ouvir que sou teu cantador E canto cantigas bonitas, toadas de amor Coração me encanta, incendei e clarei o que sou Eu que sou um moleque querendo abraçar o mundo E capitão do batalhão desse bom Ei boi, desce e dança pra ela A mais bela estrela do chão Meu céu, é aqui no terreiro Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão Meu céu, é aqui no terreiro Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão O primeiro a sentir teu calor, teu clarão O primeiro a sentir teu calor, teu clarão Legenda Adriana Zanotto